Olá Ailton, estamos aqui justamente como você falou na Cana Fístula, comunidade que mora aqui do outro lado pra carro ainda continua no isolamento, mas olha só, como você mesmo observa nas imagens o trabalho aqui já um pouco adiantado, mas ainda precisa ser feito muita coisa pra poder ter a conclusão e a travessia ser feita com segurança. Inclusive aqui alguns moradores, enfim, que moram lá do outro lado, que compraram lotes e desejam que a coisa se resolva a contento. Felipe, Felipe, por gentileza, mora do outro lado, passou por aqui já pra deixar o filho na escola. Enfim, passar de moto aqui precisa um pouco de habilidade porque ainda não está o trabalho concluído. Falta muita coisa, né Felipe? É, falta um bocado de coisa. A prefeitura disse que irão apoiar a gente, aí deu um apoio uma vez e aí ficamos esperando o resto, nós mesmos que estamos fazendo, né? Que nós precisamos passar, que nós temos que trabalhar, filho na escola e se alguém adoecer. Como é que nós passávamos? Sem ponto. Passando por dentro do rio. Aí estamos esperando a prefeitura, ver se ela dá um apoio a gente aí. Vocês já disseram que voltaram hoje pra trazer mais material. O material que eles trouxeram no primeiro momento, você pode, enfim, relatar pra gente o que eles trouxeram? Foi 20 sacos de cimento e 25 pedras. Deu pra muita coisa? Foi uma ajuda, né? Mas a gente gastou mais, muito mais. Que só essas ferragens aqui foi 5 mil reais que a gente gastou, nosso bolso. Certo. Aí, Uto, é importante ressaltar que aqui foram colocados, esse tablado de cima já existia aqui, mas olha, tem dois chassis que são longos aqui, que cada um foi 2.500 reais e quem arcou com essa despesa foi o dono do loteamento. Enfim, ele entende que pra continuar vendendo os terrenos precisa agilizar a ponte. Tem um outro cidadão aqui que tá falando, amigo, vem cá. O senhor inclusive comprou lotes lá e também tá nessa dependência de, se quiser construir, se quiser, enfim, fazer investimentos, tem que ter a ponte. Exatamente, tô com uma casa em construções, já a ponto de cubra. E tô esperando a passagem pra poder passar, né? Queremos agradecer a ajuda da prefeitura, pouco ou muito, mas chegou. E esperamos mais de vocês, né? Porque todo mundo unido é caso resolvido, né? Então a gente pede aí que uma ajuda, não só com a ponte, né? Tem um acesso aí também que é todo atolado, uma camada de barro, de pissarro, o que for. Pra ajudar, né? Porque não é só uma família nem duas, são várias. Inclusive o senhor comentava aqui que é bom que se leve em consideração que independente do que coloque aqui, mais concreto, mais pedras, pissarro, é um paliativo e não vai durar muito tempo. Exatamente, é um paliativo, porque uma ponte aqui teria que ser de no mínimo uns 10 metros, porque a largura do riacho em si já se diz. Não é porque ele corre fininho assim, que na hora do grande ele, porque aqui é largo, aqui já se torna estreito. Com água e natureza não se brinca, a pressão d'água quando vem não quer saber o que leva não, leva mesmo. Ou seja, por exemplo, essa semana teve um dia que choveu bastante, chegou a transbordar por aqui? Chegou a transbordar não, mas eu acho que ficou na medida aí, não foi, Felipe? Ficou faltando um 60 centímetros mais ou menos, pra chegar e inundar, né? Aí é a primeira, nem começou as chuvas ainda, imagina quando começar aí. Não é a primeira vez que isso se acontece também, né? Já três ou quatro vezes que isso acontece. Pois é, ele tá falando do ponto de vista porque oficialmente o inverno começou ontem, né, Ailton? Tá me ouvindo, Ailton? Não, o que eu, a minha pergunta é a seguinte. Tô sim, manda, fala. A minha pergunta é a seguinte, é isso aí, é uma propriedade privada ou é uma estrada? Tô vendo aí que é uma estrada vicinal no bairro. Eu quero saber, porque a prefeitura só colaborou doando material, não ofereceu mão de obra a nada. Eu quero saber se é uma propriedade privada ou aí é público. Essa é a minha dúvida. Bom, a grande questão aqui é a seguinte, as construções que por aqui existem em propriedades particulares, foi aberto a rua aqui, pelo que a gente observa, lá no início de forma improvisada. É bom que isso fique bem claro, existe propriedades lá, terrenos e esse loteamento. A grande questão é que se diz por aqui, os próprios moradores, que é um loteamento que não está regularizado. Mas, Ailton, iluminação pública já foi colocada, tanto nesses portes aqui, como nas próprias residências lá em cima. E as pessoas, como o próprio Tiago, não é isso? Felipe, Felipe, você paga a taxa de iluminação pública, por exemplo? Paga sim. Paga cento e pouco reais de energia lá em casa. E aí vem a taxa de iluminação pública. Isso. Todo mundo tem que pagar, senão eles cortam. Pois é. Fica sem. Acho que já respondi a sua pergunta, né, Ailton? Porque a partir do momento em que o poder público cobra qualquer tipo de taxa, o município passa a ter responsabilidade. Tanto quanto a manutenção da iluminação pública no local, no residencial, como também com o acesso para que os moradores cheguem às suas residências. O advogado é o Gilson Silva. Mas eu, como cidadão, lógico, a gente entende que a partir do momento que impostos são cobrados, aí o poder público já entra com a responsabilidade porque está cobrando justamente os impostos. Ou seria o contrário, Ailton? Sim. Ainda tem luzes queimadas lá. Ainda tem lâmpada queimada. É, e não tem como consertar porque não passa, não tem acesso, né? O caminhão da manutenção não pode ir até lá. Isso, não passa por conta do acesso. Muito bem, Ailton. Está colocado a situação, como eles disseram, a prefeitura chegou, enfim, com alguns utensílios, com cimento e com pedras, mas não foram o suficiente. E pelo que a gente conversava aqui com o pedreiro, que teve a poucos instantes, precisa aqui de aproximadamente mais, no mínimo, 50 pedras dessas grandes aqui, para colocar tanto desse lado como do outro e pelo menos 50 sacos de cimento, mais areia, mais brita e tudo isso é custos e quem está arcando com isso nesse momento justamente é o rapaz aqui. Boa parte do material, dono desse carro que acaba de chegar, que é o dono do loteamento aqui que tem do outro lado e o resultado que mais trabalhadores chegando por aqui, para que o trabalho seja finalizado e quem sabe até, e quem sabe até justamente ainda essa semana os moradores têm condição de passar com carro e com motocicleta, porque como o próprio morador já colocou, de repente, se alguém adoecer, vai ter que ser tirado no braço. De lá até aqui, colocar numa ambulância e um carro para poder ser a pessoa hospitalizada. O que a gente vai torcer sinceramente para que não aconteça saúde para o povo querido dessas casas que moram aqui nessa região do Cana Fítula, que passam por essa situação nesse momento. Eu giro com a informação em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço, vem com a gente, segue o líder e também da panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado de Alagoas.